Então, senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa segunda audição, também com direita a banda sonora. Os senhores deputados têm adequadamente aumentado o volume das vossas intervenções e os nossos convidados por causa deste nosso momento também musical. Quero, naturalmente, agradecer em nome do grupo de trabalho a presença e, enfim, fizemos este convite que aceitou ao senhor arquiteto Tiago Mota Saraiva. A nossa grelha é muito simples, terá cinco minutos para fazer uma intervenção inicial, vai seguir depois intervenções dos senhores deputados dos grupos fundamentais três minutos e, no fim, 15 minutos para uma resposta global às questões. É desafiante os nossos tempos para estas audições, mas são, naturalmente, muito importantes para nós e para o trabalho que estamos a desenvolver. Este grupo de trabalho foi inicialmente constituído apenas e com o propósito de recolha de contributos, naturalmente audições e audiências, e de preparação, de reflexão do trabalho de especialidade em relação ao Plano Nacional de Habitação. Esse foi o objeto inicial e, portanto, nós até iniciámos estas audições recolhendo contributos e tendo estes debates e estas reflexões sobre o Plano Nacional de Habitação, até numa ótica mais estruturante ou estrutural da política de habitação e dos vários programas em curso. Obviamente que depois, com a apresentação de um programa e de um pacote de medidas do governo, a que seguiu também, naturalmente, um conjunto de propostas e que ainda surgiram certamente outras dos grupos parlamentares, vimos a natural necessidade, quer para as entidades e as pessoas que convidámos e queríamos ouvir, quer dos senhores deputados, de alargar o âmbito deste grupo de trabalho. Portanto, agora é o grupo de trabalho da habitação para tratar da especialidade e do processo legislativo de todos estes diplomas. Do Plano Nacional de Habitação, outros projetos que os grupos parlamentares têm e todo este pacote de medidas, que esta segunda fase ainda não deu entrada no Parlamento, mas que certamente iremos discutir. Por isso, passava imediatamente a palavra ao Sr. Cretário Tiago Motocera, que naturalmente, para além da sua questão profissional, há aqui também um trajeto de um trabalho cívico e político nesta área e tens estado muito presente no debate público nesta matéria. Hoje, especialmente, vou passar a palavra primeiro ao Sr. Deputado do Carvalho do PS. Começaríamos pelo PSD, que fez um pedido especial, porque terá que, entretanto, sair. Por isso, passo a palavra... Ah, peço desculpa. Passo a palavra primeiro ao Sr. Deputado do Tiago Motocera. Muito obrigado, Sra. Coordenadora do Grupo de Trabalho. Agradecer o convite a todas e todos os deputados. Eu diria que... Eu acho que a primeira coisa que há que dizer, e que me preocupa dizer, quando tratamos os temas da habitação, e sobretudo neste contexto, é alertar para a emergência do problema. Ou seja, se nós tivemos diagnosticado no pós-25 de abril uma situação de emergência em Portugal, onde sabíamos dos números, foram relativamente, um limite relativamente alargado entre os 500 mil e 700 mil casas que eram necessárias, nós hoje o que é que sabemos? Sabemos que temos, das 230 estratégias locais de habitação, nós sabemos que temos 80 mil famílias a viver em condições indignas. mas também sabemos outros números relativamente preocupantes, e sabemos que, quer dizer, 80 mil, se contabilizarmos as 80 que faltam, e se calhar algumas situações que ficaram de fora, se calhar temos 100 mil pessoas a viver em condições indignas, mas também sabemos que 700 mil pessoas estão em pobreza energética extrema, que também é um tema. Isto são dados da Estratégia Nacional de Longo Prazo para o Combate à Pobreza Energética 2021-2050, cujo número é entre 660 mil e 740 mil, e um dado que me parece também particularmente relevante e assustador do ponto de vista do que é a nossa sociedade, temos os mais altos níveis de... os mais altos... a saída mais tardia de casa dos jovens, de casa dos pais. Ou seja, nós temos os jovens a saírem, a nossa média é 33,3 anos, a média da União Europeia é 26,5, portanto, e isto naturalmente cria condicionantes do ponto de vista do que é a nossa... da nossa demografia e também condicionantes bastante graves do ponto de vista da continuidade desses jovens em Portugal. Portanto, eu acho que temos diagnosticado uma emergência mais ou menos, com outras características, mais ou menos próximas daquela que tínhamos no pós-74. Estamos... eu acho que há um consenso, pelo menos do que vejo de todos os partidos, há um consenso em que é preciso construir mais habitação pública, é bom que assim seja, já há 10 anos não era assim. Agora, já sabemos também que 26 mil casas não chegam, não é? Já temos dados para saber que as 26 mil casas prometidas até 2026 que não vão chegar. As casas públicas, digamos assim, ou seja, da estratégia de produção de habitação pública. Também sabemos que temos, de acordo com o censo, 730 mil casas vazias para os quais é preciso apresentar respostas. Sabemos que isto nem tudo é devoluto, sabemos que nem todas estão... algumas estão em transição e têm de estar vazias e é justo que se estejam, mas o que eu gostaria de deixar até como arquiteto, e é bom que os arquitetos digam isto, é que a solução não passará por mais construção. Nós temos carências habitacionais, mas não é necessariamente o desenvolvimento de grandes áreas urbanas, de maiores áreas urbanas, mas sim, o que nós devemos apontar do ponto de vista urbanístico, do ponto de vista de estratégias de cidades, é para a reutilização do que temos e até, na minha ótica, a redução das áreas urbanas e a densificação das áreas urbanas. Portanto, as estratégias, tenho particular receio de todas as estratégias, por exemplo, que aumentam os perímetros urbanos e que não apontam para estratégias de qualificação do que já existe. Outra questão que me parece relevante, nós falamos muitas vezes, e que tem a ver com as questões do mercado de rendamento, que todos, se calhar, temos mais ou menos um diagnóstico, podemos nos encontrar a dizer que não está a funcionar, que o mercado de rendamento não está a funcionar. E, havendo para isso várias soluções, acho, sobretudo, que era importante equilibrar o sentimento de paridade entre inquilino e proprietário. Eu ouço muito o discurso de temos de dar confiança aos proprietários, aos senhorios, e eu acho que temos de dar confiança aos inquilinos, ou seja, temos de dar confiança em que as pessoas vão viver. A casa é, independentemente de tudo, um elemento fixo, onde as pessoas, quando as pessoas vão viver para uma casa, por exemplo, se têm o projeto de ter filhos, imediatamente estão a ficar numa zona durante alguns anos, por causa das escolas, sistema de relações de amizades, tudo isso. Portanto, não é uma coisa que se possa gerir, por exemplo, uma família com filhos, dando a ano com contratos anuais de arrendamento, e estar continuamente com a cabeça na guilhotina todos os anos à espera. Portanto, eu acho claramente, nós temos um problema com a lei das rendas, que na minha ótica desequilibrou a relação que isso tinha entre o senhor e o senhor. A relação não era boa anteriormente, também, deixe-me-vos dizer, não sou, de modo algum, favorável a congelamentos de rendas. Acho que isso até é a manutenção de, normalmente é a manutenção do sistema de injustiças, mas sou muito favorável, por exemplo, ao estabelecimento de teto de renda, como fazem outros países europeus, e como, acho, mais ano, menos ano, nós vamos ser forçados pelos inquilinos e bem a realizar. Na verdade, mas o que eu gostava particularmente de aqui deixar expresso, não sei se já acabei alguém do setor cooperativo, mas é a minha, é desde há algum tempo a minha batalha, porque acho que é o setor cooperativo daquilo que tem sido o conhecimento que tenho tido e também do estudo que tenho tido com entidades, com colegas, com parceiros europeus com quem tenho vindo a trabalhar. A resposta cooperativa é uma resposta muito eficiente pela União Europeia fora e pela Europa fora. E a resposta cooperativa, o que é que nos dá? E nós sabemos, é preciso dizer isto, pronto, há um historial, há um historial de boa produção de habitação cooperativa em Portugal durante os anos 70, anos 80 e até, e até também durante o Estado Novo, há boa produção cooperativa no Estado Novo de boa qualidade. Há, de facto, os anos 80 e 90 que são muito massacrantes para as cooperativas e, sobretudo, quando começa a deixar de ser a propriedade coletiva para a propriedade individual, que é algo que eu acho que é um absurdo do ponto de vista do que é a cooperativa, porque as cooperativas deixam de ser, afinal, passam a ser associações de condóminos, onde trata o que está entre propriedades de cooperadores. Portanto, acho que faz, mas também vos digo que admito, e já tive várias conversas com pessoas cooperativas que defendem, ou seja, admito os outros modelos, acho é que, de facto, o modelo da cooperativa em que a propriedade é comum é de todos, permite uma coisa, que é as cooperativas que têm apoios públicos não saem do mercado das cooperativas, ou seja, não estão imediatamente à venda no mercado livre, que isso tem sido um problema, que é a quantidade de fogos de apoio público, está-me a brilhar, eu não consigo ver bem, ok. Então vou já abreviar. Setor cooperativo, nós sabemos hoje que temos 16 casas públicos, segunda-feira, temos 16 casas por ano a ser produzidas no setor cooperativo, sabemos que é muito escasso. Sabemos que temos 98 cooperativas de habitação e construção em 2019, registadas na CASOS, e sabemos que a cooperativa com maior volume de negócios tem 3.5 milhões de euros, ou seja, é uma cooperativa que, de facto, não está a construir habitação. Só para terem uma ideia, a maior cooperativa é uma cooperativa farmacêutica que tem 100 vezes o valor do volume de negócios. E, terminando, eu já esgotei o meu tempo, não esgotei, é que o tudo está mesmo a brilhar, ok. Então, terminando, eu acho que há coisas do diagnóstico que nós podemos... É que está mesmo a contra-luz, portanto eu não estava a conseguir ver. Estou a dar um desconto generoso, mas no fim acertamos. Então, eu acho que há um conjunto de questões de diagnóstico que nós podemos encontrar, nós temos de fazer reconhecimentos dos erros das intervenções públicas, como, por exemplo, no PERC foram feitas, mas é sobretudo importante, no setor cooperativo, conseguirmos avançar com o processo de projetos pilotos e, sobretudo, começar a partir da base, a partir daquilo que é as pessoas com disponibilidade para o setor cooperativo, avançar para dar respostas que sejam no interesse público. Muito obrigada. Agradeço. Foi um desconto, mas nós temos tido algumas outras audições que a intervenção inicial é a mais desafiante. Passo a palavra ao Sr. Deputado do Carvalho do Grupo Aumentar do PS, que hoje especialmente inicia, que costuma ser o PSD. Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Comandador. Só de já deixar essa nota, eu pedi mesmo para trocar por conflito da agenda. Eu não vou poder ouvir as respostas, ou melhor, não vou poder ouvir agora as respostas, mas obviamente tenho interesse aqui nesta discussão. Nós ainda não temos falado muito sobre o setor cooperativo, embora isto tivesse sido levantado por algumas entidades, depois gostaria também de perder algum tempo com isso. Mas a primeira nota que gostaria de dar é dizer que houve algo, uma ideia que transmitiu que não é totalmente correta, há um consenso político sobre a importância da habitação, não há um consenso político sobre a solução, ou passar por habitação pública. Eu acredito, eu acredito, essencialmente, que a questão tem que ser resolvida, pelo menos estruturalmente, do lado da habitação pública. Evidentemente que construir um número de fogos que permita dar robustez a um parque público num período curto de tempo é impossível, quer por limitações de tempo, quer por limitações financeiras, de o conseguir fazer, mas esse consenso da importância do parque público infelizmente não existe no nosso aspecto político. A segunda nota que gostaria de deixar é que o que parece interessante é esta dictomia entre aquilo que é a nova construção e a reabilitação. Nós tivemos, não foi propositado, mas ainda há minutos antes, a Ecopne aqui deste lado, em que o foco vem em novas áreas de densificação da construção, e eu tenho particularmente reservas sobre isso, porque algo que este plano nacional de habitação, se nós discutirmos sem irmos à espuma de que a seguir há um pacote mais habitação, há outras medidas. Se nós nos centrássemos naquilo que era a gênese que estávamos a falar, do Programa Nacional de Habitação, parece-me que esta preocupação que há com as cidades, com as estratégias de habitação virem de facto da base das estratégias locais de habitação dos municípios e depois construir com isso uma política de habitação, parece-me que há aqui uma preocupação maior entre ter a cidade enquanto polis, enquanto espaço para se viver, e portanto também gostaria de perceber da sua parte se a reabilitação urbana pode ser também um desígnio que se traga aqui, que a nova construção não consegue mesmo trazer, e portanto esta dictomia. Porque também me parece que muitas vezes somos falaciosos nos dados que indicamos, dizemos sempre, nós construímos pouco na última década, mas nós continuamos a construir mais, nós continuamos a ter mais habitação, e se calhar até temos menos pessoas disponíveis para habitar essa, segundo os dados do censo, menor número de pessoas, pois obviamente que as tipologias familiares são diferentes, isso pode ter aqui alguma impressão dos dados, mas a verdade é que construindo a um ritmo mais baixo significa mais casas no mercado, e portanto também perceber aqui se a reabilitação urbana pode ser o foco. Deixar uma nota ainda, relativa às cooperativas, foi aqui referido que a medida 20 do Plano Nacional de Habitação, que fala das cooperativas de inclinato, concordando em absoluto consigo que nós tenhamos um modelo de cooperativas, mas depois, se as pessoas venderem esses mesmos, perde-se o efeito do que se queria, do que se pretende, perceber de que formas é que nós podemos reforçar, e se as últimas propostas apresentadas já vão ao encontro dessa expectativa de reforçar o modelo cooperativo, e se cria verdadeiros instrumentos para que as cooperativas possam mesmo funcionar e ser uma alabanca neste processo. E por fim, deixar aqui uma nota, se as cooperativas podem servir, não só para a nova construção, mas também se poderemos usar o modelo das cooperativas para a reabilitação urbana. interlocar nessa mesma questão da reabilitação. E pedindo desculpa, mas eu vou ter mesmo que me ausentar, mas farei questão obviamente de ouvir essas questões, estará aqui também o meu colega do Partido de Segurança. Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Mendes, do Grupo Aumentado do PSD. Muito bem. Desculpa, é um problema meu, mas eu não consigo falar. Sr. Presidente, Sr. Deputado, sou arquiteto Tiago Mota Saraiva, eu sou economista de formação, mas sempre trabalhei na área da arquitetura, da arquitetura e do urbanismo, e da urbanização e construção. E desde empreendimentos mais direcionados a grandes urbanizações, desde a Quinta da Boloura, por um lado, até a Quinta da Fonte em Loures, aquela grande urbanização de Quinta da Fonte. E, portanto, com muito algumas das suas preocupações, da sua reflexão em geral e das suas preocupações, e quer dizer que da parte do PSD nós também defendemos que temos de ter mais oferta. O mercado só se autorregula, num dado que neste momento há uma desregulação do mercado, em que a procura é muito maior com oferta, temos de aumentar a oferta. A nossa posição é que isso não se resolve só com oferta pública. A oferta pública é fundamental, em especial para alguns tratos populacionais, não digo mais desfavoráveis, mas até à classe média, e depois, para a qual temos de ter uma resposta mais assertiva, e depois o mercado também fará o seu caminho. Eu também partilho a sua posição. Depois, em relação a esta dicotomia, a esse colete de forças entre mais expansão urbana, portanto, o alastar da mancha, ou concentrar-nos. Eu queria relembrar, quer o CREN, quer o PT 2020, tinham linhas de apoio para a requalificação urbana, que implicavam a requalificação dos centros históricos, não só o espaço público, mas inclusive aos edifícios. No PT 2020, no PT 2030, que foi aprovado há pouco tempo, e que entrará em vigor, para que fechamos ansiosamente à espera dos avisos, em especial os municípios, era expectável um reforço da verba para a requalificação urbana, que envolvesse mais edificado, e parece que ficamos muito aquém do que era desejável. Mas pronto, tudo farão os municípios, e as entidades públicas e privadas, com as verbas que tivermos. Em relação às cooperativas, eu realmente, o PSD, desde a primeira hora, também defende essa posição. Eu relembro aqui, colaborei com uma cooperativa, creio que ela ainda exista, quer não só da obra de habitação, mas também da obra pública, quer uma cooperativa de construção de Samora Correia. Eu creio que ela ainda existe. E que muita construção naquela zona de Benavente, de Samora Correia, foi três pisos, um edificado de três pisos, muito modular, mas era aquilo dessa cooperativa. Mas tão bem, o que aconteceu na Expo 98? A grande parte da construção... Podem dizer que era diferente, os cooperantes eram diferentes, juntavam-se com um objetivo. Mas o que é que é que é que foram ao mercado, compraram os lotes que estavam disponíveis, realmente houve aqui uma grande urbanização da Parque Expo, do Estado, digamos assim, e realmente havia lotes com preço preferencial para os cidadãos que se juntassem numa cooperativa. E o que é facto é que muitos dos lotes, ou numa significativa dos lotes, foram construídos por cooperantes. E realmente os imóveis mantiveram-se a sua posse, de acordo com a regra, durante alguns anos. Não sei se depois eu li há uma participação, mas também na altura não havia esta euforia do mercado, como há agora, porque logo a seguir, em 98, 2000, tivemos aqui uma pequena crise e também não havia realmente esta pressão do mercado como ela existe hoje. Em relação à lei do arredamento, o PSG tem propostas, eu acho que tem que haver, nós temos que criar um mecanismo de bom relacionamento entre inquilinos e senhorios. Não houver essa desconfiança, já vou acabar, porque também é verdade que temos sempre senhorios que não nos dignificam, mas também há inquilinos que deixam muito a desejar. E não só, há países, eu conheço, como diz, familiares, no mercado de arredamento de outros países, em que a responsabilidade do inquilino na preservação do imóvel é muito grande, ou seja, há muito mais, o mercado funciona muito melhor, mas também o inquilino tem deveres, obrigações de manter o imóvel em condições quando o desocupar, passado 5 ou 10 anos, ou o tempo que for. Cada vez em Portugal, isso também nos deixa muito a desejar, porque depois a lei também não funciona. Obrigada, senhor deputado. As suas preocupações, o governo do PSG. Muito obrigado. Passo a palavra ao senhor deputado Rui Afonso, do Grupo Aumentar. Muito obrigado, senhor coordenadora. Cumprimento o senhor arquiteto Tiago Mota Saraiva. Senhor arquiteto, a minha primeira questão tem a ver com o programa Mais Habitação. Eu gostava de ouvir um pouco o senhor arquiteto sobre qual é a opinião que tem sobre o programa Mais Habitação, as medidas que estão no programa, e se algumas delas eventualmente até não contribuirão para aumentar a espiral de preços que está a ocorrer na habitação, e que medidas o senhor arquiteto até poderia, enfim, aconselhar para este programa, ou para complementar este programa. Depois, gostaria de ouvir o senhor arquiteto sobre a questão. O senhor arquiteto afirmou que realmente a resolução do programa de habitação não passa por construir mais focos. E num país onde existe um grande desequilíbrio em termos de distribuição populacional, num país onde realmente existe uma grande saturação nos grandes estados urbanos, pelo menos nos parece, como é que o senhor arquiteto resolveria essa questão da habitação? E se acha que o Estado consegue resolver sozinho, ou seja, sem ajuda de parceiros privados, o problema da habitação no país? Depois, gostaria de ouvir também o senhor arquiteto relativamente à questão do rendamento. Falou na relação senhoria e o inquilino. Tem-nos chegado algumas denúncias por parte de alguns senhorias, muitos deles que têm um emprego com alguma mobilidade e que compraram habitação e que entretanto não conseguiram vender e então tiveram que arrendar a habitação onde estavam para realmente poder arrendar, digamos, uma habitação no sítio para onde foram. E há situações de senhorias que têm situações em que os inquilinos estão a cumprir os contratos de arrendamento e que estão, segundo alguns deles, alguns relatos, há mais de dois anos para resolver o problema do despejo, ou seja, continuam a pagar o seu crédito de habitação, mas não estão a receber a renda e isso está-lhes a trazer realmente um grande sufoco financeiro e se realmente, como é que nós poderíamos resolver essa questão se realmente teremos que apostar numa maior celeridade da justiça, se aí o Estado teria de intervir no sentido de apoiar o senhoria ou apoiar o inquilino na procura de uma nova habitação ou numa habitação de custos mais controlados. Portanto, eu também gostava de ouvir essa opinião por parte do senhor arquiteto e, por último, perceber se realmente o problema da habitação pode ser resolvido quer através da oferta de mais arrendamento ou realmente de apoiar a oferta da habitação própria. Portanto, na audição anterior que tivemos aqui, eu tinha questionado exatamente também o mesmo interlocutor no sentido de perceber se realmente o facto de apoiarmos mais o arrendamento e menos a aquisição da habitação própria poderia contribuir ou não para resolver o problema da habitação. Muito obrigado. Obrigada, senhor deputado. Eu agora passo a palavra ao senhor deputado Bruno Dias do Grupo Aumentar do PCP. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Eu começo por cumprimentar e agradecer a participação do arquiteto Tiago Mota Saraiva. Há vários temas em cima da mesa que dão pano para mangas como se costuma dizer e o tempo é curto para as questões todas e eu só para complicar vou acrescentar mais um tema que é o tema do licenciamento urbano e da política de cidades e da gestão urbanística da gestão do planeamento urbanístico porque há pouco o deputado do PS que falou não está na sala neste momento eu não vou atacá-lo a ele mas vou pôr em causa uma questão que é verdadeira o que o deputado do PS afirmou mas é contraditório com a proposta do governo sobre essas questões que tem a ver com a polis e com a política de cidades e com a mera comunicação para fazer uma urbanização em vez do licenciamento e com o termo de responsabilidade em vez da apresentação do projeto de arquitetura e não é por acaso que a NMP faz uma crítica serrada e um parecer totalmente negativo a essa questão concreta e o governo recua e diz então vamos com calma pelos vistos então isto não dá não dá então mas porquê que tentaram não se entende acho que é uma questão que a gente não pode deixar de considerar o arquiteto Tiago Mota-Saraiva começou na sua apresentação por lembrar que poderemos ter 100 mil pessoas não é famílias 100 mil pessoas agregados familiares portanto isto multiplica 100 mil famílias com carência de habitação condigna porque 80 mil estão identificados já e ainda faltam muitas ELHs mas estas são aquelas que estão identificadas no trabalho de campo que foi nos últimos tempos nas ELHs porque a hemorragia continua a acontecer e continuam a sair muitas pessoas das suas casas que no tempo em que o trabalho de campo da ELH foi feito nem passava pela cabeça a essas pessoas que iam ser expulsas das suas casas iam todas expulsas não todas despejadas porque basta chegar o contrato ao fim recebe-se a famosa carta e o meu amigo tem até ao fim do mês de tal para ir se ir embora porque o contrato acabou porque eu posso e isto está a acontecer e isto está a acontecer a muita gente não diga que não porque eu posso lhe dar casos até próximos de mim que está a acontecer e portanto chega-se ao fim do contrato o meu amigo vai-se embora e isto está a acontecer em Lisboa no Porto está a acontecer por toda a parte e portanto isto significa isto não se trata de um despejo isto trata-se de um fim de contrato que não é renovado e portanto basta dizer agora o meu amigo está a pagar 600 se quiser pagar 1000 continua-se não eu tenho aqui quem queira pagar 1000 e aí isto está a acontecer nas cidades portanto isto não é propriamente digo eu um problema de falta de confiança do proprietário nem sequer um problema de receio da conservação do locado que é um tema que às vezes aparece não é que enquanto eu puder encontrar quem me pague 1000 eu prefiro ter quem me pague 1000 do que quem me pague 400 e é isto que está a acontecer porque vão aparecendo cada vez mais pessoas com capacidade para pagar 1000 com esta aposta dos nómadas digitais e dos residentes não habituais etc etc isto está a ser um fenómeno crescente e portanto o que está em causa com estas 723 mil casas vazias e muitas delas umas são de lutas outras não outras estão em transição etc mas há aqui um fenómeno de acumulação de stock neste momento está à nossa frente um fenómeno de acumulação de stock como se estivéssemos a falar de peças de automóveis ou se estivéssemos a falar de outra matéria qualquer só que isto é a habitação que as pessoas precisam nós temos dito uma coisa não faltam casas faltam é casas que as pessoas possam pagar e eu gostava de convidá-lo a comentar esta questão construção versus reabilitação urbana neste momento eu acho que o dilema já passou esse dilema colocou-se na última década na próxima não vai ser esse o problema porque as casas estão aí e eu gostava de deixar este desafio digamos relativamente às questões que estão colocadas nesta nesta discussão muito obrigado Obrigada Sr. Deputado Sr. Deputado não essa era uma pergunta muito técnica na sequência de um assunto que o Sr. Deputado levantou acho que a pergunta é técnica não é política 30 segundos Sr. Deputado mas é que tinha que permitir a todos os outros Srs. Deputados colocarem mais questões nesta fase vou permitir mas depois permitirei aos outros Srs. Deputados também fazerem o mesmo Sr. Deputado o Sr. Arquiteto na sua qualidade de professor acho aceitável durante um período de tempo que por exemplo nós deixemos de impor ou que as entidades licenciadoras deixem de impor a obrigatoriedade de construir estacionamento nos edifícios em Lisboa por exemplo ou nas grandes cidades deshonorar essa obrigação durante um período transitório é só muito obrigado Sr. Deputado Sr. Deputado tem a palavra são 15 15 minutos são muitas questões são muitas questões e deixem-me deixem-me dizer que temos aqui um bom um bom leque de questões transversais Relivelmente ao Sr. Deputado o Carvalho eu diria a importância do parque público da produção desse parque público é sobretudo determinante na inversão da lógica que tivemos durante muitos anos sobretudo até aos últimos 10 anos onde por exemplo a lógica do parque público era a lógica da venda da venda dos fogos isso está-se a criar um problema enorme neste momento por exemplo nas reabilitações em vários bairros onde temos estruturas de propriedade completamente esburacadas entre privados privados sem capacidade às vezes para fazer a reabilitação o Estado e neste momento não se consegue operar eu diria que há uma questão fundamental que também e isso é uma coisa que nós temos de aprender do passado dos erros do passado e temos de determinar é parque público é para ficar público nós não vamos vender outra questão tem a ver com o seguinte tem a ver com aquilo que eu referi no final quer dizer os erros do PER é preciso que se perceba por exemplo um dos grandes erros do PER é entender que a construção de habitação era um problema era um problema a tratar entre as construtoras e o Estado e que bastava no fundo criar aqueles blocos unidades habitacionais aqueles blocos nas periferias nos terrenos mais baratos e depois pôr por lá as pessoas e que não era sobretudo uma coisa que é fundamental perceber é que o problema da habitação normalmente revela ou esconde um problema social e não foi entendido como um problema social há um problema social e esse problema social é resolvido está sempre para cá da porta de entrada das casas ou seja no PER julgava-se que dar a chave imediatamente responsabilidade às pessoas imediatamente para onde estava feito o papel do Estado mas o problema social que está também na rua está no espaço público e nós hoje sabemos que a questão do habitat está e muito bem na lei de bases de habitação contemplada e é fundamental que se perceba por exemplo na construção dos novos bairros ou na reabilitação dos bairros que seja entendido o espaço público como parte de um processo de construção de habitação digamos assim isso é muito claro na lei de bases está a ser menos claro neste momento por exemplo em processos como o primeiro direito e devia-lhe ser mais claro as cooperativas eu acho fundamental nos termos do que está descrito no Mais Habitação agora tudo 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 no que está escrito na proposta de Mais Habitação que ainda se conhece pouco é a questão dos projetos pilotos e eu acho fundamental isso ou seja é fundamental perceber-se não entrar na lógica assistencialista aliás como várias das cooperativas por exemplo de Lisboa já têm já têm vindo dizer a público e de alguma forma colocando-se contra por exemplo o processo que está a acontecer na Câmara de Lisboa que é um processo totalmente feito de cima para baixo onde a Câmara diz vocês nós vamos têm dificuldades em fazer licenciamentos nós fazemos licenciamentos nós fazemos projetos de arquitetura entregamos às cooperativas cooperativas de arquitetura não faz sentido as cooperativas implicam novos modelos de habitar implica que haja uma parceria grande entre os cooperadores entre as pessoas que estão a produzir as casas e as pessoas que as estão a desenhar portanto a sua associação é fundamental e é fundamental que se perceba o movimento cooperativo tem de vir de baixo o Estado tem de estar disponível para ouvir e para fazer sobressair e não tanto determinar isto tem de ser de cima para baixo como está a ser feito em Lisboa e como as cooperativas de Lisboa estão nós corremos o risco de estar até os concursos ficarem vazios de cooperativas temos de aumentar a oferta claríssimo senhor deputado temos de aumentar a oferta mas uma oferta que seja uma oferta de alguma forma de um mercado regulado e nesse sentido nós o que temos aqui é um grande problema nós temos um problema na comparação com a Europa nós aparecemos sempre nos gráficos da habitação pública que tem muito a ver com o problema de tradução também social housing por exemplo na Holanda não é bem a mesma coisa do que nós entendemos cá nossa habitação social housing nós temos para a habitação social e habitação pública e na verdade por exemplo o caso holandês integra-se também por exemplo o cooperativo ou seja tudo aquilo que é com apoios públicos portanto quando comparamos o número quando vemos que estamos no fundo que de facto estamos temos isso ou seja neste momento o que é preciso é aumentar a oferta com apoios públicos mas com a manutenção de serem regulados e regulados quer dizer que se não são rendas especulativas que são rendas reguladas de acordo com a inflação e tem de se perceber as cooperativas quando e aí pegando no seu exemplo do que aconteceu na Parque Expo é inadmissível que tenha havido tanto apoio público e agora esteja no mercado completamente liberalizado ou seja que aquelas cooperativas estejam todas elas aquelas casas com apoios públicos estejam todas a ser vendidas como se não tivessem tido apoios públicos e isso é uma coisa que nós temos desde já de inscrever o ânus ou seja de inscrever o ânus dessa propriedade se tem apoios públicos esta propriedade tem esta propriedade tem só pode tem ou uma renda regulada ou só pode ser vendida pelo valor X de acordo com a inflação e não sai desse mercado regulado nós temos muita falta de um mercado regulado e como dizia o senhor deputado Bruno Dias temos um mercado completamente liberalizado nessa ótica e já tento ir a essa questão que levantou sobre a questão dos estacionamentos totalmente de acordo estamos de acordo ou seja neste momento nós aliás temos um quadro de instrumentos de restrição territoriais com uma lógica de estacionamento absurdo neste momento para a realidade nós temos a produção de habitação dentro das cidades com estacionamento absolutamente é problemático porque estão inscritos nos PDMs portanto isso implica suspensões dos PDMs eu não sei como é que isso juridicamente poderá ser feito mas sim eu por exemplo acho uma das coisas que por exemplo é muito utilizada nos exemplos cooperativos de Zurique é que grande parte das unidades cooperativas de Zurique dizem os próprios moradores dizem abdicar de ter o seu lugar de estacionamento que teriam direito no centro de Zurique e portanto podem ter carro têm o carro no estacionamento fora sabem que não têm estacionamento gratuito nos centros isso acontece por exemplo isso diminui imensos custos de construção como é óbvio e também faz outra coisa diminui os custos de manutenção do edifício ou seja edifícios em Lisboa por exemplo que são muito escavados porque têm grande densidade de estacionamento e que têm de bombar a água toda isso poderia ser uma solução perfeitamente admissível e sobretudo sustentável no tempo sustentável no tempo relativamente ao que o Sr. Deputado Rui Afonso disse e que levantou várias questões eu vou pegar sobretudo nesta que é o que é que falta no programa Mais Habitação eu acho que há coisas que vão depender há coisas por exemplo desta questão das cooperativas vai depender muito como é que vai ser executado porque nós temos de ter consciência senhores deputados isto é um apelo de pessoa que está na prática cá fora é assim uma lei que vocês produzam aqui pode não ter qualquer efeito mesmo que esteja em vigor porque pode não ser executada pode não se conseguir executar portanto tudo vai depender pronto eu dou o exemplo por exemplo de uma que surgiu do grupo de trabalho de habitação há uns anos sobre a questão da eletricidade da eletricidade do bairro das terras da costa em que nunca se conseguiu a EDP a Câmara Municipal da Almada sempre se recusaram a implementar a lei que foi estabelecida por esta por esta Assembleia portanto é fundamental neste momento nós conseguirmos começar a trabalhar e começar a executar para depois também irmos fazendo afinações eu sou muito favorável nós não usamos muito isto eu sou muito favorável à ideia de períodos experimentais de casos pilotos e depois vamos desenhando a lei a partir desses casos pilotos experimentando coisas eu nas cooperativas eu tenho muito trabalho em cooperativas já vi muitas cooperativas pela Europa fora eu não sei dizer neste momento o modelo de cooperativas que funciona em Portugal eu acho que temos de experimentar temos de começar a ver que pessoas é que estão disponíveis e como é que vamos conseguir fazer isto relativamente a distinguir entre o arrendamento dos apoios à proprietarização eu aí uso a expressão que a minha colega e grande amiga Helena Roseta costuma usar nós temos na verdade de acordo com os rendimentos que a maioria dos portugueses tem nós não temos um mercado de proprietários propriamente nós temos um mercado de grandes arrendatários da banca grandes inquilinos da banca portanto com as hipotecas e nós agora estamos todos todas as pessoas que foram comprando casas e que não têm rendimentos os seus rendimentos não foram acompanhantes e que estão hoje com o aumento das taxas de Uribor a ficar com a casa a risco essas pessoas perceberam que afinal têm uma casa que não têm toda a sua não têm suficientemente segura porque as pessoas eu não sou nada favorável àquela ideia que a identidade portuguesa diz que nós temos de ser proprietários da nossa casa não nós comprávamos casa porque era aquilo que nos dava mais garantias porque tínhamos medo de ir para o mercado para ser inquilinos porque tínhamos medo de que a propriedade nos tirasse porque a casa a casa a propriedade nós pensámos bem, temos a propriedade estou a investir numa coisa que é minha e que vai ficar minha mas agora percebemos que podemos deixar de conseguir pagar o nosso empréstimo e que portanto podemos perder a casa ou que podemos recuar e esse processo é silencioso e muito preocupante porque as pessoas têm vergonha de dizer que deixaram de pagar a casa ou banco têm menos vergonha têm mais vergonha disso do que não comer duas refeições e isso é muito preocupante porque há um valor moral que a gente tem de começar a colocar em cima da mesa que é não é mais grave não poderem comer as duas refeições quentes do que pagar a casa ou banco uma coisa que eu acho que tem de intervir neste momento e que eu esperava que viesse no programa mais habitação tem a ver com a limitação dos lucros da banca e conseguir que esses lucros da banca não sejam feitos a partir do crédito imobiliário portanto essa convocação da banca para também também de alguma forma conseguir mediar este processo que está a ser silencioso que está cada vez mais a atingir pessoas que recuam que se afastam são pessoas com alguma capacidade económica mas que se vão afastando dos seus centros afastando dos seus centros e se tiverem um agrupamento familiar estamos a dizer que são crianças que vão sendo expulsas de escolas e que vão se afastando dos centros onde viviam e perdendo as suas relações de laços de amizades de vizinhança terminando relativamente às questões que o senhor deputado Bruno Dias colocou a questão do licenciamento urbano eu espero que de facto ainda bem que não veio a questão de liberalizar os licenciamentos urbanos que é pôr tudo no termo responsabilidade até é contraditório com uma série de políticas eu acho que há este problema que às vezes é contraditório do ponto de vista político o que se está a pedir de um lado para depois pedir no outro há uma coisa que é estrutural que é há um problema nos licenciamentos urbanos que é os tempos que não se cumprem e em muitos municípios era muito interessante aí subscreva a proposta que eu julgo que foi a IAL que aprovou subscreva a proposta por exemplo de uma plataforma única para se perceber para que os municípios tenham vergonha de estar a atrasar muitas vezes é preciso perceber que os processos têm de ter andamento eu costumo dizer para nós a lei está bem como projetista para nós a lei está bem tem os prazos mais ou menos definidos e se cumpriram os prazos está bem é perfeitamente admissível portanto o que há a acontecer nos licenciamentos o problema não está no processo está em haver trabalhadores técnicos que possam dar resposta às exigências que os municípios têm e os municípios têm fluxo de licenciamento e depois ter outra coisa ter outra coisa que é ter há linhas privilegiadas por exemplo Lisboa é um inferno uma pessoa quer vir viver para o centro de Lisboa um casal quer vir viver é um inferno que se cumpra se apresenta um processo de licenciamento é um inferno demora anos e anos mas há linhas verdes não é linhas verdes é vias rápidas vias verdes vias verdes licenciamento de grandes operações urbanísticas projetos estruturais isso não faz sentido os projetos estruturais são as pessoas que vêm ocupar a cidade esses são os projetos estruturais e esses estão sempre religiados portanto há linhas políticas que é importante rever também dos próprios municípios terminando só com a questão da acumulação há de facto uma acumulação de estoque de casas vazias e há que e aí vocês têm muita obrigação disso que é vocês todos partidos têm de de pôr cá fora quais é que são as propostas como é que vamos intervir aqui porque é um problema de facto nós temos se tínhamos 700 mil casas por construir no pós 25 de Abril agora temos 700 e tal mil de casas vazias temos o problema habitacional e que podemos dar a resposta como é que vamos intervir como é que vamos intervir nestas casas vamos intervir nestas casas vamos vamos reabilitar eu por exemplo eu conheço N proprietários que não têm capacidade para reabilitar as suas casas que veem com bons olhos por exemplo ceder para arrendamento aos municípios durante 5 anos que eu não percebo até em Lisboa por exemplo não funcionou esse processo salvo erro era o programa renda segura salvo erro não funcionou mas não percebo porquê porque acho que faz sentido haver um a determinada altura cede-se o estoque da casa cede-se a casa para durante 5 anos ser habitação habitação pública dar uma resposta de interesse público e parece-me que podia ser uma noção mas é preciso também percebermos uma coisa que isso é o que todos os investigadores todos os investigadores e todas as pessoas que estão aí têm pensado a cidade nos têm dito agora e sobretudo acho que a Sassan tem falado muito sobre isso que é neste momento nas condições dos mercados totalmente liberalizados e sobretudo como português como do sul da Europa e sul da Europa deste lado até por causa da situação da guerra do outro lado nós estamos perante uma pressão extraordinária e uma casa vazia vale mais do que uma casa arrendada mesmo por um preço elevado aos dias de hoje ou seja isso é um problema enorme que nós temos de resolver só se resolve regulando só se resolve regulando e fazendo detectos detectos de renda e dizendo sim pode haver as pessoas podem trazer uma renda da sua propriedade mas essa renda não é uma renda ultra especulável ou seja eu tenho de ter em Portugal para nós conseguirmos operar para conseguirmos travar este descalabro nós temos eu tenho de saber se tiver uma casa arrendada por mil euros tenho de saber que amanhã não posso cessar o contrato com a pessoa que lá vive e que ou que podendo não posso alugar por mais de mil e poucos e o que acontece hoje é que eu sei que posso cessar o contrato e se calhar posso alugar por três mil euros e só me falta se arranjar alguém que me rende portanto esta escalada de preços que está num loop há muitos e muitos anos tem de ser travada a casa não pode ser um fator pode ser no nosso sistema na nossa organização económica pode ser um fator onde as pessoas tenham rendimento não pode ser um fator onde estejamos continuamente a especular não pode ser um casino no mercado da habitação Obrigada Sr. Quinteto desta vez também impecável estão de tempo impecável foi 39 segundos 39 segundos 39 segundos a mais se quiser concluir alguma coisa não há problema pronto se quiser concluir alguma coisa não há problema não obviamente estas audições parecem sempre curtas porque este tema é muito vasto é muito complexo é muito interessante termos também naturalmente consoante as personalidades as áreas as situações noções também muito contraditórias de qual é o diagnóstico ou o problema mas isso também é a riqueza da diversidade de perspectivas e também dos grupos parlamentares às vezes também no diagnóstico do que temos havido até aqui em algumas perspectivas pronto mas sobretudo nas soluções e portanto estas audições têm sido também muito ricas desse ponto de vista mas queremos naturalmente agradecer o contributo que acho que foi importante para todos os grupos parlamentares agora no fim podemos sempre também prolongar um bocadinho a conversa mas de forma informal por isso no fundo dar por terminada a reunião se calhar porque não temos tempo é importante termos uma reunião ordinária para organizar os nossos trabalhos mas nós na verdade não temos tempo antes do plenário e portanto obrigada às senhoras deputadas e às senhoras deputadas e aí a